sempre gostava, eu chego na minha cidade lá a galera é um carinho da porra por mim, isso que é interessante eu vou em todo lugar, eu vou comer água no pior boteco que a gente tiver eu gosto de comer cachaça, eu gosto de eu gosto não, esses bases esses bases é muito chique, eu gosto demais de bases de ponta de esquina mesmo é porque você é muito pé no chão também, né? não deixou a fama mexer com a cabeça, eu gosto de estar no meio do povo vou falar a verdade pra tu, eu gosto de estar os caras ficam até bem chateados comigo às vezes eu dou um spinote e vou pro meio do povo mas eu gosto mais de estar no meio da galera, eu gosto de abraçar eu gosto de abraçar a galera que gosta de mim massa demais, mas tipo isso acho que vem mais na questão de bênção, na questão de família, acho que é mais disso, porque o cara que vem do pouco não se ilude com um, eu me sinto mal quando eu vejo alguns artistas assim que gostam de atender o público, no camarim gosta de aquela tipatia da porra, eu me sinto mal por aquilo ali, eu não gosto de fazer isso não eu não atendo mesmo, meu camarim mesmo eu não atendo quando não tem jeito mesmo mas eu saio mordido porque eu gosto de atender isso é verdade, porque o que eu recebo de feedback assim da galera em respeito a tu, é um negócio surreal eu fico chateado quando às vezes eu fui tocar numa cidade que não tinha camarim, tava tocando um triozinho daquele pranchão não tinha como atender o povo e aí o povo atacando tinha muita gente que é educada assim, né com o termo de dele com o artista assim ele traz a gente com uma educação, né mas tem muita gente que às vezes passa um pouquinho do limite, né aí o segurança viu uma, duas pessoas me dando uns puxão, velho tipo assim, na maldade me dando uns puxão, né aí ele ficou com medo de atender o povo no meio da rua e ter roado alguma situação por isso eu não pude atender mas mesmo assim eu saio mordido eu queria ter atendido o povo mas não tinha camarim, não tinha nada dá pra entender o lado do segurança também porque é sua segurança, né é verdade, a gente não sabe, né da renda de muitas pessoas, né então é bom se precaver, né mas eu gosto de atender o povo eu gosto e como é que tu lidar ali na questão dos celulares no palco, se eu falho porque, cara, às vezes isso é um problema pra muitos artistas outros artistas tipo, chatear, né porque às vezes você tá cantando ali o cara vai lá, joga o celular outro joga, assim boa pergunta isso aí eu vou falar a verdade, velho eu tiro foto com respeito e, né, pelo carinho tem muita fã que a gente vê que na olho da pessoa tá com carinho da porra pela gente ali dando celular eu pego, tá ligado mas eu vou ser sincero atrapalha bastante atrapalha muito mas é bom pegar, velho é bom tá ali com carinho da porra pela gente ali não é bom tá pegando toda hora, né deu um minguézinho daqui a pouco eu pego e tal vai ali e tal aí pegar um uma hora aqui não pode pegar de todo mundo ao mesmo tempo senão você não canta você não faz seu show só tirando foto mas você vai ali pegar um dá um mingué canta um pedacinho aí vai lá depois pega de outro e isso vai levando eu sei que atrapalha você poderia ter uma atitude diferente de não pegar as coisas mas é ruim é ruim isso aí mas é mas o momento atrapalha um pouco atrapalha um pouco mas mesmo assim você não deixa de pegar não deixa não eu não gosto de deixar ninguém sai com raiva de mim aquele coração igual ao coração de mãe né mas isso é bom isso é bom tem que dar o fã com carinho